O programa Olhares no Lar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Tainá. Hoje o programa está especial. Ó a dica. O que eu estou dirigindo? Ela está dirigindo uma Kombi, gente. Eu estou dirigindo uma Kombi, né? O volante da Kombi aqui, né? Eu já ia fazer assim, nada a ver. O volante da Kombi é embaixo, né? E hoje o programa todo é especial sobre Kombis. A gente tem aqui uma convidada que tem mais de 50 Kombis, ela é publicitária. Eu não sei onde é que ela guarda tanta Kombi assim, gente. É uma paixão mesmo, né? Eu estava olhando ela, vendo os veículos que chegaram no pátio. Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, eu quero! É uma paixão. Só quem é apaixonado por Kombi ou por Fusca, por carros antigos, entende disso. E a gente vai estar falando sobre isso no pátio da TV Band Santa Catarina. Nós vamos conversar com o proprietário de Kombis também. Vamos! Hoje a gente vai sair aqui do estúdio, vai aqui para o pátio da Band Santa Catarina, que é lindo. E a gente está ali com duas Kombis e três apaixonados por Kombis, que a gente vai conversar com eles daqui a pouco. Eu estou louca para saber a história da moça aqui, a Gisele. Vamos começar com a Gisele, então. Olha quanta Kombi linda que ela trouxe. Bem-vinda ao Olhares. Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Gisele, você é publicitária. Isso. Desde quando começou a se apaixonar por Kombi? Pergunta básica, né, gente? A pessoa tem mais de 50 Kombis em casa? Ah, eu acho que foi amor à primeira vista. Quando eu bati o olho numa Kombi, eu já me apaixonei. Já faz desde a infância isso. E você tem Kombi? É a segunda pergunta. Não. Primeira coisa que eu perguntei também foi, cadê a sua Kombi então, gente? Verdade? Não, ainda não tenho, mas faz parte dos meus planos, assim. Eu quero ter uma, é meu sonho ter uma Kombi. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu vi o jeito que você ficou quando você foi espiar as Kombis que estão lá no pátio. Ela ficou, ai, eu quero ver a foto e entra. É, eu não posso ver, assim. Eu quero ter uma Kombi, é um desejo já bem antigo, só que ainda está no projeto. Olha, eu acho que se tu vender todas as tuas Kombis, tu consegue uma de venda. É, aqui é uma parte da minha coleção. Não, eu não vendo, não troco, não empresto. E hoje ela vê... Não tem que ver se eu fosse chegar aqui, olha, Gi, me apaixonei por essa Kombi, te pago um dinheirinho aí bom. Logo essa que ela ganhou do namorado? E que é a minha preferida. Essa que é a minha preferida. E tem valor sentimental, ganhou do namorado, né, Gi? Não pode. Não, essa não, essa não vende jamais. E sabe o que eu acho curioso, o Tainá e o pessoal que está em casa? É que a Gi tem um filho de 14 anos. Que cara é essa, gente? Então, então... Super nova. E aí eu perguntei pra ela como é que é, porque um filho, imagina quando pequenininho, né, ela tem as Kombis na prateleira da sala, né? Isso, faz parte da minha decoração da sala. Menino ama carrinho. Ama. Ainda mais essas Kombis super coloridas. Como é que era, assim, ele queria pegar, ele queria brincar? Ele queria brincar, mas assim, no início a gente começou a administrar falando assim, ó, isso faz parte da coleção da mãe, como se fosse uma decoração mesmo, assim. E ele entendeu super bem, assim. Então, ele não podia brincar. Com as minhas Kombis ele não podia brincar. Não é brinquedo, né? Não é brinquedo. Não é brinquedo, é. E a Kombi, ela foi parada de produzir no final do ano passado, né? Isso, no dezembro do ano passado. E vocês ficaram chateados? Você ficou chateada? Porque lá fora o pessoal que tem Kombi ficou chateado. É, sim, muito. Assim, foi até feito um movimento, assim, que o pessoal entrou meio de luto e tal. E realmente, né, foi um... Foi uma tristeza bem grande, assim, pra quem é apaixonado por Kombi, né? Mas ao mesmo tempo dá mais status de relíquia. É. A partir do momento que o carro, o veículo, deixa de ser fabricado, ele fica mais especial também. Mais valorizado, é. Certamente. E no seu caso, o que você tem? Ela tá aqui com uma saia que é de Kombi, que a estampa é de Kombi, a gente não consegue mostrar. Acho que o Lu consegue. Levanta um pouco, assim. Vamos ver se dá pra mostrar. Ó, a saia toda estampada. Então, a paixão não está só... Essa paixão vai pra tudo quanto é lado, então. Isso, ela se espalha. Se espalha. Tem uma aqui que eu queria mostrar também, que é um pendrive. Olha que bonitinho. Eu não sei se tu já viu, Tainá. Não. Aqui? Olha só que coisa mais bonitinha, um pendrive. É, e daí quando tu pluga ela no computador, acende o farol da frente, ó. Ah! Acende a minha. Ela com paixão, assim, falando, né? É linda. Muito fofa, muito. Tem Kombi, que é aquela Kombi lá que coloca a bala dentro também. Isso, tem baleiro. Tem um baleiro, daí tem rádio, essa aqui é um rádio, ali que dá pra ser USB. Primeiro baleiro aqui, ó. Vamos ver. Linda, toda de vidro. Olha. O que mais? Essa Kombi aqui, a Gredona, tu falou que é a Kombi especial. É, essa aqui é a minha preferida. Essa e essa aqui da frente, que eu ganhei do meu filho e essa também é do meu namorado. É, você ganha muito de presente, porque quem te conhece sabe da tua paixão. É, sou uma pessoa bem fácil de dar presente, né? Kombi. E você, quando viaja, porque geralmente quando as pessoas, amigos sabem que a gente é muito apaixonado por uma coisa, trazem pra gente. Os amigos, quando viajam, lembram de você, vou levar uma Kombi pra Gisele. Sempre, sempre, assim. Essa aqui eu trouxe da Bélgica, né? Mas assim, amigos trazem, fotografam. Eu tenho um álbum no Facebook, na minha página, que é só de Kombis. Gente. Então, assim, as pessoas me marcam, mandam fotos. Ah, eu lembrei de ti. Então, sempre, sempre as pessoas lembram. Quando vem Kombi, lembram de mim. Olha só, eu vou ali pra fora, eu vou ali organizando o que tá acontecendo ali fora. Você tá convidada ali também, tá? Pra ir assistir. E eu já volto, não, né, Maria? Vocês vão lá pra fora. Tá. Depois eu vou. Daqui a pouco, tá? Vou lá organizar pra gente ir lá. Tá, Iná, tem que levar o microfone. Tô levando. Um só rato. Tanta. E, Jimmy, conta uma coisa. Vale, na sua coleção, vale Kombi repetida? Vale, vale Kombi repetida. Tá valendo. Quanto mais, melhor. Tá. E geralmente... Sempre tem um lugar especial pra colocar ela. A tua branca, tá. E acontece de você chegar em algum lugar que não esteja procurando e... Vem cá, já vamos nos posicionar aí. E alguma coisa de Kombi chamar a tua atenção? Isso é muito engraçado, assim. Eu tô passando por algum lugar, uma loja, qualquer, alguma coisa. Tá lá no fundo, ninguém viu. Eu, meu olho vai fixo pra Kombi. É impressionante. Mas como que tu viu? Tá lá atrás, ninguém tá olhando. Eu vejo. É um imã? É um imã. Qual foi a última aquisição? Tem? Tá aqui? A última aquisição. Putz, agora acho que não lembro. É. Mas acho que foi essa daqui que foi um... Que é um cofrinho também, que ela é mais diferente. Eu tenho uma mais assim. Vamos mostrar, Mu? O detalhe aqui do cofrinho, muito bonitinhas, muito legal. E você cataloga ou não, assim? Como é que você... Não, é bem aleatório, assim. Não tem uma frequência, nada disso. Eu vejo, eu gosto, eu levo. Tá, e são quantas? A gente falou mais de 50, mas... São 58 hoje. São 58. 58 miniaturas. E não só miniaturas, né? Eu tenho acessórios pra cozinha, chaveiro. Ah, tá. Não é só miniatura. Tudo que tem Kombi, como é o caso da sua saia também, né? Minha saia, o meu porta-celular, que também é. Ó, olha que coisa bonitinha. Vamos mostrar essa, Mu. Isso aqui é uma louça, ó. Que coisa bonitinha. Que tem a Kombi. E aqui a capa do celular dela, que não poderia deixar de ser a frente de uma Kombi. Isso. Uma Kombi Chanel. Isso. Chique, né? Ai, adorei, Gi. Parabéns pela coleção. Ai, obrigada. Que só vai crescer, né? Só vai crescer. Ah, já está, só agora. É, agora eu quero ter de verdade, né? É. E pra quando, assim? Você pensa? Olha, sempre tem alguma coisa na frente, né? Mas assim, pra logo. Eu quero pra logo. E aí, vai ser o seu veículo? Vai ser o segundo veículo. De passeio. É, o veículo de passeio. Só pra curtir mesmo. Quem sabe o Marcos e o Nando, que estão lá fora, já te dão uma dica, porque eles são apaixonados por Kombi. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Deixa a gente chamar a Tainá, que está lá com eles. Enquanto isso, e a Gi, vamos pra lá. Pode ser que eles te deem uma dica aí de onde achar uma Kombi pra você. Desde quando? Ih, também, né? Já não. Aí você já vai dizer até a minha idade. Minha idade, gente. Marcos. Até então, isso vai passar de dormir, não sei quando. E a Kombi, a gente estava falando que o ano passado eles pararam de produzir Kombi. Né, Marcos? Como é que foi isso pra ti? Eu fiquei triste por um lado, porque na realidade, assim, a gente sabe que acabou aquela fase, foi um carro que teve a sua época. Mas feliz porque, como a gente estava conversando, vai valorizar mais ainda. Você vai valorizar. Gente, qual que é a tua Kombi? Essa aqui é da sua família, essa aqui é do seu filho, essa Kombi azul que a gente está mostrando. Nando, vem cá, Nando. Que a gente vai falar da sua Kombi agora, essa Kombi. Maria Paula, olha essa Kombi que linda. Kombi, Kombi. Nada, Nando. Essa Kombi é uma Kombi furgão nacional, que eu modifiquei ela pra... Deixei ela com o visual de uma Kombi americana, né? A cor dela, bagagem que eu fiz agora, modelo americano, a suspensão, se chama estilo Califórnia, que é encurtado, rebaixado. Então, ela ficou nesse estilo, né? Estilo Califórnia. Entendeu? E a gente estava conversando com o seu pai agora, o seu pai que te influenciou nesse negócio da Kombi, ou foi ao contrário? Foi passando aos poucos, porque a gente foi trabalhando com ela, eu fui usando e fui me apegando junto com ele, né? Então, eu via esse modelo sempre em fotos, nunca aqui no Brasil. E isso foi me inspirando a fazer a minha, a minha Kombi desse modelo. Então, pai e filho, todo mundo com Kombi na família, que coisa boa. É, e tem mais uma ainda que a gente não trouxe, né? São três. São três Kombis, então a família está bem servida de Kombi, dá pra te levar mulher, gato, o que tiver. Amante! Não, não, não. Aí tu não me comprometa que a gente fica difícil. Cabe sogra, cabe todo mundo. Cabe, cabe, família inteira, vem todo mundo, já até o zoológico. É verdade, na realidade é o seguinte, a gente tem uma necessidade, né? E como a gente gosta desse modelo, aí a gente vai, uma agora fica pra só levar a família, outra fica pra levar o som, outra fica pra levar o lance, e assim vai aumentando a família de Kombis também, né? Gisele, morra de inveja, Gisele. A Gigi tá aqui só olhando. Ela tem uma conosco também, ela vai andar conosco, vai. Ela veio aqui olhar porque ela tá, agora ela tá decidida que vai conseguir, né, Gisele? A gente também tá com a Arielle, bem-vinda ao Olhares. A Arielle também é aficionada por Kombi, a Kombi dela tem até um nome, gente. Vamos dizer o nome da Kombi. A minha Kombi é a James, né? É uma Kombi 72, que eu tenho desde o começo do ano, e que surgiu assim na minha vida de um jeito que me ajudou muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque eu tenho um projeto também de gastronomia, e agora vou desenvolver um projeto de food truck com a Kombi, né? Ah, que bacana, e o que vai ser, já sabe? Na verdade o carro-chefe vai ser batata recheada. Foi um produto assim que pegou e todo mundo gostou e tudo mais. Mas eu quero deixar bem amplo, assim, bem flexível, porque eu vou trabalhar com eventos, então com qualquer tipo de cardápio. Vai embarcar na onda do food truck. Aproveitar essa onda, essa tendência e minha paixão também, tanto por Kombi quanto por gastronomia. Se ela avisse o brinco dela, vamos mostrar os brincos. A paixão começa por aí. A blusa também, né? Tem uma Kombi aqui. Vocês estão todas produzidas. E você tem o Facebook da James. 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 De James Joplin? Joplin. O nome foi uma coisa assim também, que surgiu bem espontâneo. Eu olhei pra ela e queria achar um nome pra Kombi, porque eu acho que é uma coisa assim que ela desperta essa personalidade, assim, né? E aí, ah, vai ser James, ficou. E aí o Facebook, pra quem quiser conhecer também, é facebook.com.br jamescomb. E pode entrar em contato por ali, tem várias fotos das batatas. No momento ela tá em reforma, é isso? Ela tá em reforma, chega na semana que vem, pra estacar os projetos aí, se Deus quiser dar tudo certo e trilhar muitos caminhos ainda comigo. Vamos comer uma batata recheada no James. E aí que a gente vê, né, pessoal, a versatilidade de um veículo, que serve, é um utilitário, serve pra tantas coisas, né? Dois coelhos numa paulada só. Porque nós temos a nossa turma que nós nos reunimos, e como ela entrou há pouco tempo, já vai nos servir também. Então vamos falar, vocês têm uma... Vocês têm uma... Tem batata, tem... Meu Deus, vocês têm uma reunião, então, que se encontram, é mensal, pra quem quiser participar, é apaixonado por Kombi, ou quer comprar uma Kombi, quer conhecer, quer conversar com vocês, como é que é? Toda quinta-feira, nós nos reunimos no Trapiche da Beira-Mar, com o pessoal de Fusca, Brasília, aqueles carros antigos, né? Só que em um determinado momento, na hora da noite, né, entre oito, oito e meia, que a gente se reúne, a partir das nove, a gente, ó, pessoal, pra onde é que nós vamos? E aí a gente vai pra um lugar determinado e todas as Kombis vão. E é isso que é bom. A gente pode, será que a gente chega ali numa Kombi, vamos ver, uma Kombi... Gisele, vem cá, você que não tem uma Kombi ainda, pode ser nessa aqui, que o Jonas tá... Ela tá babando aqui com as Kombi. Será que é, como é que abre essa Kombi? Aqui, Gisele, entra na Kombi, você que quer tanto ter uma Kombi... Pode entrar, gente? Vamos entrar todo mundo, né, pelo jeito. Vamos entrar, será que dá pra entrar aqui pra gente finalizar dentro da Kombi? Dá uma buzinada. Vamos lá, vamos tentar ligar pra sentir o motor da Kombi. E aí, Gi, dá pra ligar, Marcos? Gi, onde é que liga? Vamos lá, vamos tentar ligar a Kombi. Fica à vontade, só não pode bater, ficou resto. Vê se não tá no meio, no morto aí, pra Kombi não sair andando, gente. As portas, essa tá toda original? Essa é original, eu já peguei ela assim, desse estilo, eu só tô tentando manter. Mas a Kombi é original e serve só pra levar a família. Olha o barulho, o ronco do motor, é muito característico, né? Eu vou entrar na Kombi, quem é que vai entrar comigo? Não, vou entrar sozinha. Dá até pra abrir o vidro aqui, como é que abre o vidro, Marcos? Vem aqui me ajudar. Vai lá ajudar, Marcos. Aqui, aqui abriu. Pronto. Eu vou entrar, Maria, vou finalizar aqui dentro. Vou dar uma volta com a Gisele, a gente, tá, Marcos? Tu permite? Então tá. Gente, muito legal. Marcos, e a manutenção, assim, o pessoal gasta muito dinheiro ou vem mais pra cá aqui? Conta pra gente, como é que é a questão da manutenção. A manutenção de um carro desse é normal como se fosse um Fusca. Mecânica é igualzinha. Mas o que acontece, o que acontece é que, de lataria, já é mais difícil de a gente achar algumas coisas. O que, assim, qual peça que é mais difícil hoje em dia? Não, qualquer parte de Kombi, tu acha fácil é porta. O resto já é mais difícil. Tu até acha, mas tem que garimpar mais. Busca o que? A internet, com pessoas... Às vezes a gente vai em encontros e tem aquele mercado de folga, que o pessoal leva peças de carros antigos, e a gente acha muito disso aí, só que é muito caro, né? Mas quem quer tem que se manter, entendeu? Se manter o seu carro também. Arielle, vem cá, você também que tem Kombi. Vem cá, tá, não, pra gente encerrar daqui. Eu tô falando da dificuldade de encontrar peça. Você teve dificuldade? Passou por alguma dificuldade com a sua Kombi? Bastante, bastante. Principalmente, assim, se você for fazer uma Kombi toda original, né? Que não é o meu caso, porque sai muito caro e você também precisa de muito tempo, muita pesquisa também pra conseguir peças, né? Mas, assim, hoje em dia tem muitos fóruns, tem muitos encontros, como o Marcos falou também, muita gente apaixonada por carros antigos. Então, é um pouco mais fácil, mas também a questão financeira pesa bastante, assim. É um pouco pesado. Então, você tem que gostar mesmo e querer investir nisso. Marcos, dirije a sua Kombi, por favor. Vamos lá pra finalizar o programa dentro da Kombi. Não tinha outra fóruns. Vamos tudo junto. Agora todo mundo entra. Vamos entrar todo mundo. Vambora, galera. Tchau, o programa Olhares acabou. Amanhã tem mais, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.